Jogo Adagis, perdi pro Fluminense, faz o L, ah, ah, a última rodada que eu te falei que o tio L ainda não tava aí, né? Entra, mas tá chato, e como foi teu jogo Vasco? Grande, dois, ah, zero, ah, doutor de mar ou não sei o que, a porra fazer pra tu me respeitar, ah, Vasco, e tu bofista, ganho do Botafogo e pipoqueiro, 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 e tu bofista, e tu português do jogo. Ganhei do sapaco, ah, sapaco ele tá ruim, né? Pois é, ei menino, me respeita, tu bobo, ganhei de tudo, perdeu pra mim, não dá só, ah, 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 e tu frameu, vou jogar só na próxima, no próximo, daqui a um tempo, que eu fui com a senhora melhor que eu tô voltando, que nada, menino, que nada é peixe, agora, pão, negócio de nada é peixe, que nada é peixe, um muro, hum, hum, como foi, então, o Fluminense tá achando, ah, tô achando bom, né, seu terceiro coloca lá, só me achando bom, é, e tu Vasco, eu tô bom demais, meu filho, eita, mas tu se acha, né, Vasco, tu também se acha, Fluminense, tu também se acha, cala tua boca, eita, eita, eu tô português, rapaz, esses caras, tô brigando, não ganhei, hein, isso é pra correr, eu sempre tô mal, eita, subiu, agora eu tô mal, meu Deus do céu, que diabo é isso? Ei, o nove gasto tá mal, tá jogando mal Pois é, bambu, eu tô bem, tô tranquilo, tô favorável Tô tranquilo, tô favorável, tô tranquilo, tô favorável É, Vás, tu tá bem, eu tô bem, eu sempre tive bem Tu não se acha não, Vás, do meu lado, tu nunca vai se achar Eu tô só achando do lado do pacuinho, eu te digo na cara que tu não quer, né? Hum, Boa Vista, eu tô bem, mas tu nunca jogou nada Ei, menino, eu tô bem, que eu ganhei no Botafogo Ah, tá aí, depois, pode falar, então Pode falar que tá bem do meu lado, fala que o Botafogo é gigante, porra Ah, é sacanagem demais Não, pô, tá de sacanagem comigo, tá de sacanagem, tá de sacanagem, tá de sacanagem Quando falam que tá de sacanagem, pô, tá de sacanagem demais Pois é, tá de sacanagem demais E tu, bambu, eu tô bem Vamos logo pra tabela atualizada, calma, Botafogo O maior do Brasil é Botafogo, calma Eita, meu Deus, você bora lá pra tabela depois dessa Primeiro lugar, Vasco De ler, né, pô, primeiro, colocar no segundo E no novo lugar, sul Ah, pá, que diabo que eu tô falando aqui Eu sei que eu tô aqui, terceiro Fluminense Vai se ler, ah, ah Quarto, Botafogo Bora no seu Botafogo Eita, meu Deus, tá, ah, quinto, portuguesa Ai, papai, tô de boa Sexto colocado, Boa Vista Uh, tô de boa aqui Quinto, sexto, Boa Vista Ha, ha, babá Sétimo, Flamengo Oh, 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 era pra estar lá em primeiro colocado Oitavo, Madureira Tô tranquilo, tá favorável Décimo, só pra correr Ah, ah, ah Uh, tô de boa Onze, meu Deus do Ná, zona, babu Décimo, segundo, Aldaques Tá tranquilo, tô favorável E aí, Vasco Tá achando as mãos da tabela Eu tô em primeiro Como que eu não vou me achar, meu porra Ih, espirta, cara Flamengo, não tô me achando nada Bicão, hoje quase não apareço aqui Pois é, tô mal Fluminense Ah, tô bem Tu, Nova Gassu Tô de boa Ah, ah, tô de boa Aldaques, eu não tô bem não Que eu tava vendo que eu tô lá em último, não Eita Botafogo, por que você me deixa depois da daque? Hum, hum, hum Então é aqui, eu tô de boa Tô de boa, hein Tô de boa, tô de boa Tá bom Madureira, eu tô bem Oh, 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 ha, 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 ha Só pra correr, tô de boa Ah, ah Décimo, colocado Tô perdazona, meu Deus Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal e deixa o like